A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Uma das melhores foi usar o número 22, meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com Jair, caminhos 88 de cabeça! Carça, carça, carça está cantando a galera do Nuno Negra! Balança a rede! Levando, pode soltar na frente, soltou para o brocador, doutor Gonçalves, passou pelo marcador, entrou, pode sair no gol, bateu! É gol, rubro negro! É gol e felicidade! Matheus Gonçalves, saiu da intermediária e marca! E que gol! Casar, casar, casar! Caraca, que forte! Está cantando a galera do Nuno Negra outra vez! O som faz o cruzamento, fechado, tira, Maílson, sobrou, Matheus Henrique furou, voltou para ele, está valendo, bateu! Gol! Do Grêmio, Matheus Henrique! Os jogadores do esporte cercam o árbitro de trás do gol, querendo um toque do Matheus Henrique, o Grêmio diminui ainda no primeiro tempo, 2 a 1! É o pênalti, Juninho Capixaba para a cobrança, ele contra o goleiro Maílson, 6h40 do segundo tempo, para empratar Cedinho, Juninho Capixaba bateu, gol! Gol do Grêmio, Juninho Capixaba, o goleiro nem saiu na foto! 3 minutos, 7 minutos na verdade, 7 do segundo tempo, Cedinho, o Grêmio empata o jogo contra o esporte, cobrança de pênalti, tudo igual, 2 a 2, Gabardo! Os postos e vídeos e ligações ilimitadas... Gol do Esporte! Gol do Esporte! É puro e felicidade... E... É puro e meu time... O Gabriel de cabeça, uma bola lançada pela externa, cruzamento de Sander, Gabriel foi e a defesa olhou, ele mergulhou e guardou, balança a reggae! Matheus Henrique para o Madson na frente, chegou bem, tocou, pintou o gol, é só fazer! Golaço, 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 golaço! Gol do Grêmio, Tony Anderson! Ele começa a jogada com um drible espetacular! Ela passa por Matheus Henrique, um passe primoroso para o Madson, que acertou o passe para Tony Anderson, tudo igual, que jogo maluco, 3 a 3! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.